Avenida principal que divide o portal da alegria do Torquato Neto. Vamos mostrar aqui a situação que existe há muito tempo e até hoje nada foi feito. Olha aqui a situação aqui, olha aqui, como é que passam os carros. É uma situação realmente complicada, viu? Complicada aqui. E os carros é que sofrem bastante com essa situação. Deixa eu... vou tentar ouvir aqui as pessoas. Aqui está complicado, né? Complicado para passar aí, viu? O que é que pode quebrar com a situação dessa no carro? Vai embora a mola, pino de centro, parafuso de centro, né? Da do vestimula traseiro. E é isso aí, além de outras coisas, encosta o para-choque, né? Você passa aqui todo dia? Todo dia. Está ok, está aí, rapaz. Realmente é muito complicado aqui a passagem dos carros por causa dessa buraqueira. Aqui você tem que ter cuidado também. Olha aqui a situação aqui, Sandoval. Olha aí. Isso quebra tudo, viu? É complicado você ter que passar por aqui. A situação realmente é muito difícil. Moto passa com dificuldade. É uma situação difícil, mas infelizmente, infelizmente, o problema continua. Os carros passam com dificuldade. E a gente está aqui para mostrar e pedir uma providência por parte de quem é de direito. Deixa eu falar contigo só um minutinho. O cidadão aqui da moto, por exemplo. Complicado passar por aqui, não é, amigo? A parte difícil de marcar é que tem acontecido até acidente. A gente vai e vem aqui, quem vem naquela mão lá passa para o lado de cá. E às vezes acontece até acidente. Quer dizer que aqui é muito tempo que tem esse problema, né? Isso aqui é desde quando eu estou para cá, já há mais de dois anos que continua esse problema aqui, toda hora. Nunca foi feito nada, não? Nada, nada, nada. Nunca foi tomado assalto santo. Olha aí, veja a situação. O cara tem que passar com cuidado para não cair e não derrubar a moto. E muita água. Deixa eu falar aqui com essa senhora também, que mora aqui perto. Me diga uma coisa, esse problema há muito tempo, nada foi resolvido. Há muito tempo, quando chove aqui, parece um rio, ninguém passa. A pessoa perde bolsa, perde tudo, fica atolado, o ônibus não passa, faz tempo. E a noite é pior? A noite é pior, porque quando está esse lameirão aqui, os carros às vezes até barroam. Aí, rapaz. Então, fica aí o recado da boa imagem do Piauí, mostrando uma situação adversa, esperando que se tome providência, porque a tendência é piorar. Porque aqui o trânsito é muito grande. Então, é preciso que se faça alguma coisa antes que aconteça mais um acidente, já que essa senhora que falou agora, já confirmou também que acidentes já ocorreram aqui. Fica aí, portanto, a imagem que não mente jamais, esperando que a providência seja tomada de uma vez por todas, porque aqui a coisa só tende a complicar. É o nosso recado.